Lincoln, tu só acredita em samba pra frente? Não acha que o samba regravado agora, será que amor, quando tocado mais pra frente, tira o sentimental da música? Fica difícil de passar mensagem, o que tu acha sobre o sambas assim? Será que amor? Será que amor é a do Arlindo, talvez, que ele fala? Será que amor... Parece ser, parece ser também. É, acho que sim. Na realidade, eu não acredito só em samba pra frente, não. Eu acredito nas duas vertentes, no romântico e acredito no pra frente, eu acredito em tudo. Só que o romântico, chegou um momento que tava muito romântico, muito arrastado, entendeu? E isso me incomodou muito. Porque os românticos, pô, o Fundo de Quintal tem samba romântico. O Zeca tem, o Arlindo tem, o Jorge Aragão tem, o Revelação tem, todo mundo tem samba romântico. E não era desse jeito. Por que hoje em dia tem que ser desse jeito? O andamento lá atrás, de 70 e pouco, 80, o pitch ali do clique. Gente, dá pra sacrificar um pouquinho, né? Conforme eu falei já em outras entrevistas, dá pra sacrificar um pouquinho o canto e botar um andamento um pouquinho mais dançante, sem perder o sentimento da obra, da música, entendeu? Mas eu gosto das duas vertentes. E, inclusive, as maioria das músicas fizeram sucesso, uma grande parte até do Ferrugem, foram românticas. A Jessie é uma compositora romântica e canta música romântica. Eu tô produzindo romântico e eu não tenho nada contra. Mas pra você consumir num churrasco, se tu tem uma festa na sua casa, se você puder colocar todas elas num andamento alegre, mais pra frente um pouquinho, você vai ser mais bem quisto ali na hora de você, da galera, consumir o negócio, né, cara? Até porque, né, Linco, completando o que você tá falando, hoje em dia, outros gêneros já foram pra frente. Eu vou falar aqui, por exemplo, do funk, que é 130, do BPM, né, quem é DJ conhece. E hoje foi pra 150. O sertanejo era de um jeito lá atrás e hoje já tá pra frente. Então acho que o samba também deveria acompanhar. O samba sempre foi, né, o pessoal fez o contrário. O samba sempre foi aquilo ali, socado. O pessoal foi e fez o contrário, botou pra trás. E agora a gente tem que... Agora tem que botar pra frente de novo. É 90, 90 e pouco. Tem que sambar, gente. Tem que ser alegre, é festa. O pessoal tem que consumir em casa, tem que estar no churrasco. Tá tocando... Isso aí é churrasco, é alegria, pô. Pra que eu vou ficar no churrasco ouvindo uma música aqui, ó. Não, velho, aí eu tiro. Eu não. 90% das pessoas tiram, trocam. É verdade, o público... O público troca. Troca. Troca isso aí. Ó, o Júlio, Júlio Leão. Papai e Brito, que resenha. Conhece o Júlio Leão? Conheço, com certeza. Conheço vários Júlios, vários Leões. E vários Leões. É, sim. Mandou-se link. Obrigado pelo seu estilo de tocar. Aproveitando pra me colocar à disposição como gestor de tráfego. Ele já fazendo a propaganda dele, ó. Não precisamos. Júlio Leão Pro é o Instagram dele. Legal. Júlio, parabéns aí pela sua iniciativa de fazer a propaganda aqui, ó. Isso aí mesmo. Mandou o vintão aqui, ó. E já fez a propaganda dele. Aproveita enquanto tá vinte, viu? Depois a propaganda vai aumentar. Não é não pra fazer essa propagandazinha do gestor de tráfego aí. Verdade. Mas é isso. Parabéns aí. E aí você tem profissões novas surgindo aí, cara. Que são fundamentais mesmo pra... Não só pra música, né? Porque hoje em dia o digital, cara. Qualquer coisa que você vai vender, você precisa ter um gestor de tráfego pra anunciar, pra divulgar, enfim. E é uma profissão que com certeza vai ter muito mercado de trabalho, viu? Muito mercado de trabalho. O Jorge mandou o seguinte, ó. Boa noite, Lincoln. Boa noite, Leandro. Lincoln, qual a faixa que você mais se apegou desse último trabalho do Ferrugem? Ele te perguntou aqui. A que eu mais gosto? É. Esse último trabalho é um disco todo, assim... Praticamente todo gostoso de ouvir, né? Tá todo alegre, todo dançante. Aquele feat dele com o Rael e o Vitão, né? Essa música é do Lipe Santos, essa do Rael e do Lipe... Essa música, inclusive, a gente ia gravar ela... A gente vai gravar ela no trabalho do Lipe, que é a autoria dele. E ele, como é um artista que eu vou ainda produzir e dar um jeito de lançar, a gente deve gravar ela na vibe dele. Mas, assim, as músicas que o Tiago Alexandre fez com o Claudemir são músicas maravilhosas, né, cara? Verdade. Eu gosto de praticamente todas. Tem música minha, boa ali. Eu não sei dizer ao certo qual que eu gostei mais, assim... Mas no contexto geral, assim, você ficou bem feliz, assim, com o repertório, com tudo. É, eu tô feliz com a maior parte do repertório. Claro, tem música, uma ou outra ali que realmente, eu tenho que ser sincero, eu não gosto, mas faz parte. Todo trabalho, assim, tem uma música, outra que eu não gosto, mas muita gente gosta e faz sucesso. Qual, por exemplo? Ah, cara, agora eu não vou lembrar, porque com o trabalho de mais de... É grande, né, o trabalho, tem muita música, né? É muito grande, é, é muito grande. Aí eu fiquei meio assim, né? Enfim, mas eu tenho que ouvir com calma, porque a gente, depois que grava, a gente não escuta, né? Gravou já, a gente deixa pra lá. Escolher uma, só sempre é difícil escolher uma no meio de tantas músicas, né, cara? Tem uma música que eu acredito muito nessa música, e a música é Nossa Vida Parou. Nossa Vida Parou é uma música, inclusive, romântica, tá? Pro pessoal que acha que eu só gosto de música pra frente, essa música é uma música romântica, que ela tá no projeto do Ferrugem, ela vai ser lançada agora, e eu acredito que ela tem todo o potencial pra poder... Se destacar, né? Se destacar e mostrar o lado romântico do Ferrugem, dentro de um projeto que só tem pagodão em samba, o projeto é todo pagodão em samba. Mas essa, acho que é a única música que a gente botou romântica ali, que ela tem o potencial de comover as pessoas com a mensagem tanto melódica quanto da letra, entendeu? É muito bonito. É uma autoria minha com o Diego Jorge, que é um amigo que tá fazendo música comigo. Eu não sou de puxar sardinha pras minhas músicas, jamais fui. Nem me considero... Ah, compositor, exímio, compositor não. Mas essa música, a interpretação do Ferrugem foi tão linda que a música ficou maravilhosa. Enfim, a galera já vai ouvir ela já, já. Você tem grupo de pagode? Você canta e sonha em conquistar um espaço no meio da música? Então se liga só nessa oportunidade. Se você tem grupo, você quer fazer um audiovisual bacana, quer aprender o que a gente faz no canal do Leandro Brito, que ajudou a impulsionar tantos trabalhos, a gente tem um curso aberto. Você vê o link que tá na descrição. Comunidade Fora da Média. Se inscreva lá pra gente poder passar pra você as dicas ali do YouTube. Se você quiser pegar os segredos, o link tá na descrição. Corra e aprenda através da Comunidade Fora da Média. Fora da Média.